Tecnologia, com Morrison Lacerda. Oferecimento, Olhar Digital Suporte. Configurar o celular? Melhorar o Wi-Fi? Acesse suporte.olhardigital.com.br. A gente resolve. A gente já vem falando desse assunto há algum tempo por aqui. E nessa semana saiu finalmente a regulamentação do PIX, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos Brasileiro, criado pelo Banco Central do Brasil. Agora a gente já sabe que os cadastros para esse novo sistema vão começar no dia 5 de outubro e que o sistema começa a operar a partir do próximo dia 16 de novembro. O PIX promete mudar muita coisa na rotina de todos nós brasileiros, especialmente na hora de fazer transferências bancárias ou mesmo pagar contas. No caso das transferências bancárias, a principal diferença é a velocidade e o preço. Hoje em dia, todo mundo que faz um ATED ou um DOC acaba sendo penalizado pelas tarifas, às vezes bastante altas, de bancos. Tem banco que cobra até R$10 por uma transferência desse tipo. No PIX, essas transferências vão custar algo em torno de R$1 para cada 10 transferências e elas vão acontecer imediatamente. Segundo o Banco Central, o tempo entre você fazer uma transferência e ela aparecer na conta do destinatário vai ser algo em torno de 10 segundos. Ainda tem novidade também chegando para a questão das compras no varejo. As lojas vão poder aceitar pagamentos usando os QR Codes, os códigos inteligentes que a gente já está acostumado para usar para várias coisas. Eles também vão ser disponibilizados para fazer pagamentos, substituindo, por exemplo, pagamentos com cartões de débito ou mesmo pagamentos em dinheiro. Ou seja, a gente deve ver mais um incentivo para o desaparecimento do uso do dinheiro no dia a dia. Na verdade, o PIX não é nenhuma novidade em termos de tecnologia. Coisas parecidas já existem mundo afora, não há tanto tempo assim, mas, por exemplo, em Portugal, eles já têm um sistema chamado MB-Way na China e isso já está bastante estabelecido. Nos Estados Unidos, essa história começou no primeiro semestre, ainda está em implantação, mas também está avançando com uma boa velocidade por lá e agora vai chegar ao Brasil aqui até o fim do ano. É uma boa notícia, o próprio Banco Central diz esperar que com a chegada do PIX várias outras oportunidades surgirão, vários serviços que ainda nem existem devem aparecer e isso deve ser também um incentivo para o mercado das fintechs, as empresas que se dedicam ao mundo financeiro e que são baseadas em tecnologia. Então, com essa regulamentação dessa semana, se abre aí uma boa seara. É uma boa notícia. Vamos torcer para que o PIX chegue sem maiores tropeços técnicos e que seja adotado rapidamente. É um momento, é uma notícia bastante positiva, tanto do ponto de vista da tecnologia, é claro, mas também do ponto de vista de nós, cidadãos, no nosso dia a dia com as operações financeiras e bancárias. É um momento, é um momento,